A ideia desse evento é trazer aqui para o ecossistema mineiro um pouco mais da tecnologia e da inovação que a AWS auxilia as empresas a potencializar. Hoje nós falamos um pouco sobre sustentabilidade, que por si só é um tópico super importante, que cuida das nossas vidas, do nosso futuro e do nosso presente. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente estreitar os laços com Belo Horizonte, os diversos clientes que nós temos aqui. E eu vim até o evento para conhecer as novidades do setor de Cloud Computing e ver como a gente pode aplicar isso dentro do setor público, pois é uma necessidade nossa de evoluir a tecnologia. E é um espaço fantástico, porque a gente consegue sair um pouco do dia a dia, conhecer um pouquinho das experiências que outros clientes têm e que vêm gerando benefícios na adoção da computação em nuvem nas suas organizações. O evento vai ser muito interessante, muito produtivo. E até a próxima. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL